Nessa sequência de vídeos sobre a independência do Brasil, nós já lançamos questões sobre várias temáticas ligadas à nossa emancipação. Nós pensamos, por exemplo, afinal de contas, que independência é essa que a gente quer comemorar? Nós falamos sobre a participação feminina, falamos sobre a independência para fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem aquela narrativa tradicional. E no vídeo de hoje a gente gostaria de continuar o questionamento nesse sentido e pensar, afinal de contas, existiu participação de pessoas negras no nosso movimento de independência? Para início de conversa, a gente tem que tomar uma precaução metodológica nesse vídeo. Como a gente falou nos outros vídeos, a independência do Brasil não foi um fato isolado, marcado por uma ação do Dom Pedro. Ela é um processo longo, complexo, que dura aí meses, envolve diferentes atores e atrizes do cenário nacional. E às vezes os atores e atrizes têm uma posição X em um momento, uma posição Y em outro momento, e a gente tem que dar conta de entender que as posições não são sempre iguais. Da mesma forma, a gente não pode assumir que todas as pessoas negras ou chamadas de cor, como muitas eram referenciadas na época, tinham as mesmas ideias, lutavam pelas mesmas coisas. A gente também não pode cair no erro de dizer que todas as pessoas lutaram ao lado da independência porque queriam liberdade da escravização, ou então que eram contra a independência pelo mesmo motivo. Algo que nós podemos afirmar é que no século XIX a noção de liberdade era muito debatida e também muito disputada. A gente tinha pessoas a favor da liberdade apenas para a independência do Brasil, ou seja, a liberdade apenas para o Brasil se tornar livre de Portugal, ao passo que nós tínhamos pessoas que viam a liberdade como uma demanda mais ampla, como o movimento abolicionista, que acreditava que a liberdade tinha que se estender para todos os homens do território brasileiro e, portanto, deveria se acabar com a escravização. Só que ver a liberdade como independência, para muitos, não significava ver a liberdade universal, porque muitos que batalharam pela independência do Brasil, sobretudo nas elites, não queriam acabar com a escravização. A elite baiana, por exemplo, que lutou por mais de um ano pela independência do Brasil, tinha receio da participação de negros, sejam eles libertos ou não, nas lutas pela independência, porque eles tinham medo que essa porção da população se politizasse, ganhasse força e acabasse fazendo um movimento abolicionista mais forte. Mais do que isso, eles tinham um grande medo, e aqui este é um ponto principal e crucial, do haitianismo. Ou seja, eles tinham medo de que no Brasil acontecesse o mesmo que aconteceu no Haiti, no qual nós tínhamos uma colônia francesa chamada São Domingos, em que os escravizados e ex-escravizados se juntaram para proclamar a independência do país e acabaram com a escravização. A elite baiana, por exemplo, tinha muito medo disso e, por isso, via com maus olhos a participação da população negra nos movimentos de emancipação. De qualquer forma, é inegável que existiram pessoas negras, sim, que participaram dos movimentos populares pela independência do Brasil. No vídeo sobre as mulheres no processo de independência, a gente falou da Maria Filipe de Oliveira, que foi uma mulher importante na luta justamente na Bahia, uma mulher negra, que contribuiu para a luta, a guerra, pela independência, ao tentar dar conta de afundar alguns barcos portugueses que estavam ancorados nos portos brasileiros. Muitas das pessoas negras que se envolviam nesses movimentos populares pela independência do Brasil, acreditavam que poderiam alcançar a liberdade também por meio dessa luta da independência. Então, não estava muito bem estabelecido o que era a liberdade. Esse conceito, como eu disse, estava em disputa. E, da mesma forma, muitos negros e negras endossaram os batalhões portugueses contra a independência, acreditando também que o Brasil, mantendo-se dependente de Portugal, mantendo-se colônia de Portugal ou o Reino Unido de Portugal, nós poderíamos também alcançar a abolição da escravidão dessa forma. Ou, minimamente, a libertação das pessoas que lutaram nas tropas portuguesas, que também era uma possibilidade. Então, aqui está se disputando o conceito de liberdade e também qual era a liberdade legítima. Afinal de contas, a gente luta por uma liberdade que a gente acredita que seja legítima para o país, para o povo e tudo mais. Qual dessas liberdades irá prevalecer é uma das questões deste processo de independência. Vale lembrar que o próprio José Bonifácio, que foi um dos conselheiros do Dom Pedro, nesse momento de emancipação, acreditava em criar um país na qual a abolição fosse feita, ali com os acordos com a Inglaterra e tudo mais. Ocorre que esse projeto de país logo foi deixado de lado, em nome de um projeto mais conservador e ligado às elites mais conservadoras, que acabaram ficando em volta do Dom Pedro em todo o período que a gente chama de Primeiro Reinato. E foram justamente essas elites brancas em torno de Dom Pedro e depois em torno de Dom Pedro II, que produziram muitos dos quadros, referências e representações que nós temos hoje sobre a independência, como aquele quadro típico do Pedro Américo, da independência do Brasil, ou então o outro quadro que eu já mostrei, que também vai estar passando aqui na frente, no qual as elites pagam para serem retratadas no processo de independência e retiram sistematicamente as pessoas negras desse processo, apesar de que muitas delas se engajaram nas lutas populares. Então, para comemorar o nosso bicentenário de independência do Brasil, vale trazer a pergunta que a gente fez em todos os vídeos. O que e quem nós queremos comemorar nesse 200 anos de independência? A gente quer manter essa lembrança apenas focada nas elites brancas, masculinas e etc? Ou a gente quer homenagear e dar conta da pluralidade que envolveu o nosso processo de independência? Enfatizando a presença feminina, a presença de negros e negros e a presença popular. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem um like e se inscrevam no canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos e amigas, para que eles também fiquem sabendo sobre esse assunto. comentem aqui embaixo o que vocês acharam e nos sigam nas nossas redes sociais, que estarão linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!